Olá, tudo bom? Como você está? Aqui é o professor Humberto, aula de arte. Hoje falaremos sobre grafite. O grafite é uma variação, uma das variações da street art, da arte de rua. E ele é uma evolução da pichação. Então, um movimento que começou de uma forma rebelde, de jovens pichando o muro, escrevendo o nome de suas turmas, de seus ídolos, gritos de revolta. E dessa forma, denegrindo, destruindo o espaço público, se transformou com o tempo e com a melhora do desenho, a evolução, se transformou no grafite, que é uma espécie de pintura mural, feita em espaço público. E muitas vezes tem um cunho mais social, uma denúncia, ou não. Hoje em dia, a gente tem de tudo. Tanto artistas que aproveitam o espaço que ele tem disponível para criar, quanto artistas que usam o espaço público para falar de assuntos que as pessoas não gostam muito de falar, das desigualdades, das questões sociais. Essa imagem que vocês acabaram de ver, foi feita por esses dois, que são irmãos, e são chamados de os gêmeos. São artistas brasileiros, que fazem grafite de tamanhos gigantescos. Esse é um artista chamado Aris, ele assina lá em cima do muro, dá para perceber. Olha que interessante. Isso usa todo tipo de técnica. Tinta com rolinho, com pincel, com spray, com pistola de tinta, tem de tudo, né? O que importa é conseguir o resultado que se quer. Olha que legal esse cachorrinho. Muito bem trabalhado, muito bem produzido. O preenchimento é muito caprichado. Interessante ver uma pessoa ali embaixo, dá para ter uma noção do tamanho que é. Olha só, aproveitando o espaço, né? O trabalho dele é muito interessante. Olha que bacana essa imagem. Cor é legal, ele trabalha na imagem bem. Um outro artista que é muito famoso nesse meio é o Banksy. Banksy é um artista interessante, que é um artista misterioso. Pouca gente sabe quem é, ele não aparece muito, e aparecem os trabalhos dele. Ele trabalha com uma técnica chamada stencil, que ele usa recortes para vazar a tinta, né? Ele bota um recorte sobre a parede e passa a tinta em cima. Então, ele consegue reproduzir essa imagem várias vezes. É muito interessante, assim. Interessante também que ele usa algumas referências antigas. Esse cavalo empinando aí com essa figura, ele faz referência a um quadro pintado por um artista antigo, do Napoleão Bonaparte. Só que aí ele cobriu o Napoleão Bonaparte com uma burca, né? Esse é o quadro. Fez uma referência muito interessante. Aqui com a temática moderna, contemporânea, na verdade, a palavra correta é essa. Moderno já é bem antigo. A temática contemporânea do coronavírus. Trabalho dele também, do Banksy. Aqui feito em papel. Esse não é feito na parede. Mas é idêntico a um feito na parede. Esse feito na parede. Reparem que com essa técnica do stencil é possível reproduzir a mesma imagem várias vezes. Aqui uma imagem bem sugestiva. Essas duas pessoas são reais, passando na rua. E a pintura na parede, o grafite, a moça varrendo e jogando a coisa embaixo do pano. Steve Jobs dando fora. Alguns bem sugestivos, né? A pomba da paz com um colete à prova de balas. E um alvo desenhado nela. Com um plástico escrito, bem-vindo à Palestina. Né? Também bem sugestivo. Aqui um outro tipo de trabalho. Um artista chamado Belin. É um trabalho mais detalhado. Né? De... Mais trabalhado também. O desenho, a imagem, o colorido. Dá pra ver o fundo, que é o muro. Um tema ligado ao trabalhador da indústria, né? Alguma coisa assim. O outro da artista Belin. Esse aqui é interessante. É um artista que trabalha em cima daqueles... De um tema muito próximo da pichação mesmo. Né? Dos caras escreverem os nomes das... Das gangues ou das turmas e tal. E aí esse cara pegou essa lógica de escrita. E transformou isso em formas com sugestão de uma tridimensionalidade. Né? Com volume. É muito legal. E é uma pintura muito colorida, né? É bacana demais esse trabalho. Mais movimentado. Nem sempre... Inteligível, né? Às vezes abstrato, igual esse aí. Mas muito bacana. Esse também foi exposto em galerias. Isso aí, inclusive, é um espaço de galeria. Olha que bacana esse trabalho. Bem movimentado. Bem colorido. Esse é bacana demais esse trabalho. Olha só. Eu acho incrível. Bonito de ver. Pelo menos é a minha opinião, né? Tem gente aí que pode não gostar. Mas eu acho um trabalho incrível. Um detalhe. Muito bem feito. Parece que vai sair pra fora da... Sai pra fora da parede. O artista chama Dain. É o que tá escrito aí em cima na placa. É o nome do artista. Esse já é outro artista. O Eric. Eric Grohe. Ele faz um trabalho mural também. Que é interessante também. Aqui, a pessoa que tá à direita é... De verdade. Olhando a pintura na parede ali. Dali não tem uma porta que entra e tem um cara lá dentro, não. É tudo uma pintura com perspectiva aplicada. Essa também não é vazada. É um muro. Com uma pintura. Muito legal, né? Olha a perspectiva disso. Perigoso a pessoa chegar e querer entrar e dar de cara na parede. O Kurt Wehner já é um artista que trabalha mais no chão. Ele usa técnicas de perspectiva também. Sendo que a menininha é de verdade e o resto é desenho. O artista é aquele ali que puxa a corda. Ele é de verdade. Os pés lá em cima são de verdade. E o resto é uma ilusão de ótica criada no chão. Não tem buraco nenhum aí. Ou será que tem? Já se imaginou voando num tapete mágico? Olha que bacana isso. O desenho no chão dá a ilusão perfeita de que os dois meninos estão voando. Smug. Smug. É um outro artista. Tem um trabalho muito legal também. Com um domínio técnico muito grande. Esse aí feito na fachada de um prédio. Tá vendo? Olha a luz no rosto do homem. Os passarinhos. É muito bem feito. Esse trabalho também é dele. O Smug fez o Smigel. O Gollum. Um personagem do Senhor dos Anéis, né? Tem uma coisa do cartoon, da caricatura. Interessante o trabalho. Também do Smug. Como eu disse, ele gosta de uma coisa meio cartoon, meio ligada ao desenho animado. Olha aí o... Como que ele chama assim? O Frederic? Frederic? Ixon. Não tem assim, né? Não lembro direito. Do desenho up. Olha lá a assinatura do artista, Smug. E aqui um artista britânico, chamado Trans, que faz esse trabalho mais estranho. Mas é a pintura, que é o artista do lado do trabalho. É a pintura sobre muro. Ele usa muito cores neutras, né? Cinza, preto, branco. E pra fechar, mais um do Banksy. Esse é muito interessante. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Isso foi um pouquinho sobre arte urbana, um pouquinho sobre grafite, pintura mural. E... Espero que tenha acrescentado um pouco mais ao repertório de cada um. Um abraço. Tudo de bom. Até a próxima.